Olá, nesse vídeo vamos tratar da integração de produtos entre Proteus e PC Factory por meio do TODOS MES. Ao executar uma manutenção de produto no Mata 010, caso a integração esteja ativa no cadastro do programa PCPA 109, será gerada integração com PC Factory. Se ocorrer erro no envio do registro, a mensagem com o erro será exibida em tela e será criada uma pendência de integração, que poderá ser consultada no PCPA 110. Caso a pendência esteja relacionada com o cadastro do Proteus, após a correção, a integração será efetuada e o status de pendência será alterado para concluído com sucesso. Caso a pendência esteja relacionada com configuração de integração, após corrigir, basta clicar no botão reprocessar e a integração será concluída. A seguir, forneceremos alguns exemplos de inconsistências e respectivas soluções. A mensagem de impossibilidade de conexão com o M-Service indica que o serviço de M-Service não está no ar. A mensagem de diretório inválido ocorre quando, no PCPA 109, são informadas as pastas inválidas nos campos Enviados e Pendência. Estes campos contêm as pastas onde serão armazenados os XMLs referentes aos envios com sucesso e as pendências de envio. Caracteres especiais podem ocasionar erro na integração e a recomendação é removê-los do cadastro. Esta instrução é válida para todos os campos caracteres do cadastro de produtos, como por exemplo, descrição do produto e unidade de medida. Alguns caracteres especiais que podem ocasionar erro dependendo do sistema operacional são letras com acento, letras e cedilho, parênteses e outros símbolos que não representem letras e números. Diversas outras mensagens de inconsistência podem ocorrer na integração com PC Factory. Veja na imagem algumas delas. Para obter a sugestão de resolução destas e de outras mensagens, acesse a FAC de integração com PC Factory para produtos. Na central de atendimento TOTOS, PROTEUS, Manufatura, Planejamento e Controle da Produção, Micro Siga PROTEUS, Siga PCP, Integração PROTUS MES, Cadastro de Produtos. Outra informação importante é a possibilidade de utilizar um ponto de entrada para incluir tags específicas nas mensagens padrões da TOTOS. Esta funcionalidade está habilitada para o Cadastro de Produtos, Mata 010. Para mais detalhes, acesse no TDN o caminho, Micro Siga PROTEUS, Base de Conhecimento, Manufatura, Planejamento e Controle da Produção, Ponto de Entrada PCP, PCPA, DD, Tags. Para concluir, caso deseje mais informações sobre a integração TOTOS MES do PROTEUS, Acesse o manual completo do TDN no caminho, Integrações, TOTOS MES, Documento de Integração, PCP PROTEUS e BPI Multitask.